o osso tem um poço tem um poço, ele é cheio de morceio aqui tem alguém aí? o 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 E essa casa abandonada? Dá uma olhada aqui, tenta achar a entrada dela, vamos ver, olha aí Dá uma olhada nisso, tá perdida no mato, eu não tenho medo, mas é que eu tô com isso, com licença O mato tá descendo pelo telhado, olha que lugar Olha isso, olha o mato Tem uma porta fechada aqui, olha, vai saber o que que tem Olha aqui, parece que o pessoal tava usando pra guardar semente aqui, tá vendo? Usava, né, antigamente, agora não tá usando pra mais nada Olha isso Tá, eu vou entrar ali depois Escuta morcego, escuta Aqui era a cozinha, olha que legal, olha o mato, olha isso aqui, vocês tão vendo isso, ó A vegetação tomou conta Uma cozinha Fogão de lenha Olha o fogão de lenha Quem lembra disso, cara, olha que coisa linda Cozinha Incrível essa casa, gente Muito legal Tem alguma chance desse teto desabar? É, 90% de chance Eu adoro quando você dá essas perspectivas animadas pra mim Olha isso, cara Olha o quintalzinho Poço Tem um poço, né Tem um poço, Vivi Vou tentar chegar lá Tomou conta Gente, é uma das casas mais legais Essa é Olha o poço Tá aberto ainda, ó Olha O que que tem lá dentro? Vocês vão ver, você vê aí, olha aí Amor, tem uma escória na parede aqui Tem Tanquinho de lavar roupa Olha isso aqui, ó A vegetação tomou conta Muito legal Tá escorrendo a parede pra não cair, não é? Olha aqui, olha isso Não mexe, não põe a mão nisso Não vou parar Vai, vai, vai Olha essa porta Entrar aqui nesse cômodo Olha isso É, tá cheio de verseio aqui Você viu? A porta abriu sozinha Sozinho Abriu, hein Abriu Tem alguém aí? Tá susto quando eu venho Tá ajudando aqui na porta Não, eu fui bem atrás da porta Não tem nada ali não, cara Se quiser fechar, fica à vontade, ó Ah, essas coisas não Vamos lá Olha o forro Cara, eu morei numa casa aqui, um forro assim, olha A linda Padre Julião Era desse jeito o forro, cara Se escutar Parece... MDR Alguma coisa assim Se escutar os ratos andando a noite Situação, hein Olha essa porta Vamos sair de costas, tá? Olha essa janela Saber que tinha gente que morava aqui, né Olha É mais chato você passar aqui, ó Olha Se você passar despercebido, você nem vê a casa de tanta... A vegetação em volta, né Dá uma olhada, olha Olha isso Olha isso No meio do nada Olha Olha lá no meio Que sinistro, né Cadê a casa? Eu fico imaginando Tem... Amorava gente aí É Entendeu? E pelo caminho Você encontra o quê? Vários abacateiros Dá uma olhada nisso Que lindo Olha Hã? Olha isso, cara Ó Que coisa maravilhosa E olha o tanto que tem Algumas casas a gente não está descendo pra filmar Porque tem um... Um leão ali Acho que tem É É cachorro do Situa e tem nome de leão A gente ama cachorro Mas os cachorros do Situa são bravos, né Então a gente está tomando cuidado Que paz, né gente Filma esse cachorro Olha que bonito Que maravilha, né Filma esse cachorro Olha que bonito Olha lá Aquilo ali é pé de pera Pra quem não conhece, olha Olha o pé de pera lá Tá vendo? Esse que tem as... Do lado da casinha Isso Tem a bananeirinha pequenininha Aquilo ali é pé de pera Pra quem não conhece, olha Olha aí Pé de pera Uma galera que não está Não Pé de pera não dá na quitanda Viu? Fica tranquilo Pera não dá Olha o tamanho do cachorro Bravo ainda Quer ver ele bater no outro cachorro Ele é bravo Eu lembro pra você que ele é bravo Segue filmar Ele sem ele morder a gente Filma, filma, filma Tô filmando Já tá vendo Tá vendo esse cachorro aí, ó Vai pra lá Vai, vai, vai Você é bravo, cara Ele é bravo Depois você corre Você... Vou cortar nada não Vai pro... Pro fim do vídeo Tá vendo, mano? Tá Então, vou contar uma história Pra vocês aqui, ó Quem nunca Foi na casa de um parente De um vô É... De um conhecido Que tem... É... Senhor de idade, entendeu? Você chega lá Você vê esse cachorro Esse tipo de cachorro aí Que vocês estão vendo Chega lá Você olha e fala Nossa, que cachorro bonito, né? Só pra dar aquela elogiada, né? Um cachorro grande Aí esse senhor vira pra você e fala É... Rapaz Você não sabe de nada A mãe desse cachorro aí, ó Teve um dia Sumiu Desapareceu Ficou 15, 20 dias No meio dessa quiçaça aí, ó Quiçaça é um monte de mato, tá? Ficou uns 15, 20 dias Voltou prém Sabe o que aconteceu? Cruzou com um lobo Esse cachorro aí, ó Filhote de lobo Por isso que é bom desse jeito E bonito Viu? Na cidade onde vocês moram Aí não tem essas coisas não, rapaz Esse cachorro é cruzado com um lobo Olha o tamanho das pernas dele Ele dá um mergulho ali Ele sai com duas capivaras na boca Pachorro é bom, mas é bom Pachorro é bom, né? Olha que casa Fantasmagórica Nós ouvimos uma lenda Que essa casa é mal assombrada Então eu resolvi vir aqui filmar Olha que lugar Agora não sei se eu entro lá dentro ou não Eu achei legal Essa casa Bem antiga Não tem data, nada Vamos tentar entrar pra ver Vamos Dá medo na gente, né, cara? Tem alguém aí? Tô louco, rapaz Tô louco, né? Eu assustei, cara Será que é o vento? E eu, hein, cara? Dá licença Dá licença Olha isso Olha isso Tudo limpinho Tudo limpinho Né? Não Mas você vê que tem alguém que cura Tem Inclusive a gente não pode demorar aqui Não Vou filmar ela meio rápido Porque tá escrito ali que não pode entrar aqui Certo? A sala, por exemplo É aqui, acho que era a sala, tá vendo? Olha Olha, no meio do nada No meio do nada Olha a porta Olha a porta Olha o arno Olha isso Um lugar bacana, hein, cara? Será que tem alguma coisa ruim aqui dentro, nessa casa, ou não? Boa! Puta susto Eu sou o fantasma Valeu, galera